Fala aí pessoal, beleza? Então mano, estou num vídeo aqui super rápido pra avisar vocês, estou nesse momento aqui, cara, enviando bastante brindes e kicks, beleza? A remessa de skin que tinha liberado já foi enviada já, beleza? Essa semana eu enviei da minha segunda conta, enviei algumas da primeira E agora dia 29 libera, dia 29 e dia 2 libera as últimas remessas aí desse brinde aqui, dessas skins, aí eu já vou comprar outras skins, beleza? E mano, pra quem aí quer receber rápido, beleza? Porque você sabe, skin tem trade band 7 dias, aí a gente tá uma desgraça Pra quem aí quer receber rápido, beleza? Não quer demorar pra receber, o que você pode estar fazendo, guys? Eu tô adiantando brindes via kicks, beleza? Então se você tem um brinde ali, você tem um brinde ali pra receber via kicks, como funciona? Como todos sabem, skins da Aesthi não valem 100% de valor real, então minha skin é 15 reais, eu tô adiantando ali o padrão valor O valor padrão ali de 60 a 50%, 60 normalmente ali Exemplo, o brinde especial de 15, se você ficou neles ali, não recebeu ainda e quer transformar via kicks, você vai tá recebendo 9 reais aí, beleza? Então esse 9 reais você pode pegar, depositar no Insanity, depostar no Cessonet da forma que você quiser Eu sempre tô fazendo esses adiantamentos de kicks aí pra adiantar os brindes, porque são muitos depósitos, muitos formulários Então se você quer, e todos os kicks, lembrando, eu tô postando comprovante aqui, beleza? Não poste todos, 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 porque são muitos kicks, mas a maioria, o que eu lembro, eu tô postando aqui, beleza? Em breve vai ter todos lá no meu site Então se você quer adiantar seu brinde via kicks aí, manda aí pra mim, lá no Discord, ou pode comentar aí no vídeo aí Manda seu e-mail e fala que eu quero adiantar via kicks, ou na Steam aí, que eu vou tá pegando seu kicks E de hoje pra amanhã à tarde, 100% dos adiantamentos e dos brindes via kicks já vão ser enviados, beleza? Lembrando que em formato especial, os brindes vão tirar dia 30 a dia 2, beleza? Ali no final do mês vão ser tirados e até dia 7 a entrega, os brindes especiais aí Que são brindes mais caros, de 2.000, 2.500 reais aí Então são os brindes mais caros, beleza? E tirando isso daí, quem quiser adiantar, pode pedir aí pra mim que eu já converte Se já recebe hoje aí, se você quiser redepositar ou vai pegar o kicks pra pagar alguma coisa, beleza? É isso, então sempre que eu tô fazendo esses adiantamentos aí pro pessoal Pra dar uma acelerada nas entregas, porque realmente é muita gente depositando E se eu posso ficar enviando 33 por vez, praticamente é 33 por dia Porque o pessoal demora muito pra aceitar, beleza? Então é isso, manos, valeu aí pra quem tá utilizando o código Pode continuar utilizando aí, que os brindes vão continuar sempre rápido Eu vou tentar fazer o seguinte, a partir desse próximo mês agora O picks eu vou deixar um dinheiro guardado pra quem utilizar e pedir o bind via picks Eu já vou entregar no mesmo dia, porque assim acelera, entendeu? E vou tentar deixar um estoque grande de skin pelo menos Pra ser só 3 entregas no mês, tá? Porque eu tô fazendo atualmente umas 8, 9 remessas de skins no mês Porque tem que ficar recomprando as skins, restocando, porque é muito brinde Então eu vou tentar fazer um estoque maior aí Mas é isso, quem quiser adiantar o bind via picks aí, ó Manda mensagem aí que ele já adianta hoje o seu brinde Pra quem vai receber a skin dia 29 aí, você recebe, beleza? Se não recebeu ainda, inclusive as últimas skins ali De quem ficou no top 200 E os brindes especiais ali dia 30, dia 2 Se você depositou aí mais de 100 dólares E não mandou mensagem pra escolher o seu brinde Manda mensagem pra mim, mano Eu preciso que quem depositou mais de 100 dólares Escolha o brinde que vai receber Porque senão não tem como eu te enviar Porque você não escolheu o seu brinde, beleza? Então manda mensagem lá, é nóis, valeu! Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins Gosta de arriscar, entrar com dólinho ali E sair com mil dólares, cara Então o Insane.gg é o site perfeito pra você O site que possui crash, upgrade E futuramente novos modos aí, cara Pra você já começar naquele profitão maroto E tirar muitas skins No Insane, você utilizando o código PANDÃO Ou PANDÃO 30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito Aí no PANDÃO E no PANDÃO 30, 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo, cara 100% de bônus e depois 30% E não é só isso Utilizando o meu código aí PANDÃO Ou PANDÃO 30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí Pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido, guys Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali Preenche certinho, comprovando que você depostou Pra você tá recebendo o brinde aí Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês Você vai receber 10 brindes aí via Pix E é isso aí, pessoal Bora lá Pra quem não gosta de abrir caixas aí Ou prefere apostar aqui de crash Ou upgrade, mano Recomendo muito o Insane Site top Muita gente utilizando aí Muita gente profitando horrores Dá pra você entrar com um dolinho ali E sair com 100, 200, 1000 dolinho aí Igual esse inscrito aqui, ó Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código PANDÃO aí E já começa profitando com 100% de bônus Mais um brindezão top aí Via Pix na sua conta Fala aí, pessoal Beleza? Mano, estamos mais um dia no CSGONET Hoje estamos aqui pra testar a caixinha da Ghostly Seria a caixinha aí de semana de Halloween Do CSGONET aí, beleza? Mano, eu já fiz um vídeo testando a caixinha Ada Saiu logo antes desse vídeo aqui pra vocês E mano, a caixinha Ghostly eu achei que era do Gasparzinho Não é, cara Significa mais ou menos espectral, espectro Não sei do que que seria aí Se é algum filme lá da Rússia Se é algum filme lá de fora Não achei no Google o subsista aqui E é uma caixinha que tá aparecendo bem interessante É uma caixinha bem colorida Eu tenho bastante skin colorida E vamos abrir aqui a caixinha Ghostly Então vamos ver o que vem pra gente nela aqui, velho Temos 400 dólares A gente vai abrir 400 dólares dela Cada uma custa 7 Vai dar pra abrir muitas caixinhas E vamos ver aí quantos que vai dar pra gente aí Começamos ganhando uma Mac 10 Toy Box Essa Mac 10 é baratinha Mas é uma Mac 10 muito bonita, ó Perdemos uma graninha ali, beleza? Tá, perdemos mais um pouquinho Lembrando a vocês Código Amigo aqui, ó 40% de bônus Lembrando que você depositou aqui Usando o código Amigo Além de você ganhar um brindezão top aí, beleza? Que varia aí Do valor que você deposita Pode ser até 2.500 reais Exemplo, se você depositar aqui 300 Se você depositar aqui 280 Você vai ter mais ou menos esses 400 que eu comecei E você ainda ganha um brinde de uma skin de 300 a 400 reais, beleza? Por esse valor de custado garantido Então, mano, é muito top Você já sai no Profit em dobro aí Com um brinde e com bônus aqui No CSGO.net Vamos abrir 3 em modo rápido, ó Em modo rápido já deu 1 54, já recuperando o prejuízo que a gente teve ali Cara, essa caixa aqui, ó Essa um pfade de 200 dólares Essa AK Essa desert aqui Me interessa muito, velho E a desert que eu falei, ó 30 dólares a desert Muito bonita Vamos ver aqui, ó Vamos abrir 4 agora Ó, hum... Tá, vai aqui Mais 4, bora lá More 4, bora lá Vem agora pra gente Um Grimob 13,99 Bora mais 4 28 7, 3, 4, 4, 20 Mais 4 16 É, mais 4, mais 4 Bora lá 6, 5, 4, 4, 21 Mais 4 Por enquanto, ela tá... A gente tá perdendo o bônus ali Tirando o bônus, ela tá dando Profit Mas, contando com o bônus, não tá dando Profit tão legal, não Vamos ver aí Tá, agora ela veio 7 7 7 7 Não, foi 4 18 Não foi Profit de novo Mais um prejuízo, ó A caixinha da Familiada foi muito boa pra que eu ia chover Essa daqui não tá sendo tão interessante Eu sou sincero Tem caixa que é muito boa Tem caixa que não é boa Por isso que tem centenas de caixas no site aí Então, se essa caixa não tá muito boa Tem muitas outras caixas que você pode tá abrindo pra tirar um Profit Não tem por que investir numa caixa se ela não tiver legal, beleza? Claro que pode ser que eu tenha todas as áreas aqui Vamos ver, ó 6, 6, 28 Agora pagou Não, não foi Profit Vamos ver aqui agora É... É... Chromacheveration Grimob Não, nada legal França de Miche Agora foi um Profit Vai, mano Falar pra você A gente tomou um prejuizinho aqui, hein, cara Ó, mais um Profit A gente começou com 400 Estamos com 350 Se for contar com bônus É Profit É Profit, né, vai Perdemos ali 40 dólares 44 dólares Mas com um bônus foi Profit Mas, mano E essa caixa podia ter sido melhor Podia ter sido melhor Vamos abrir mais um pouco dela aqui E tentar ganhar mais alguma coisinha legal aqui, ó Ó, Hyperbiche Ó, agora foi um Profit legal Vou abrir mais 4 Ó, mostrei o Merchamp Cara, abri de modo rápido Pra ter um pouquinho melhor Mas se bem que não pagou A última vez ali Vamos lá Eu queria muito tirar só um P-Fade aqui, hein, cara Só um P-Fade aqui, ó Vou marcar aquele Jard aqui Já tava massa Uma faquinha Eu vendi a Desert Não é pra ter vendido essa Desert Quero tirar uma Aí, bora Mais 4 Não, mais 4 More 2 Mais 4 30 dólares Pegamos mais uma Desert Beleza Mais 4 Não É, mano Essa caixinha Ela tá dando Profit Sem o Bônus Tirando o Bônus ali Ela tá dando Profit legal Então se você tiver Depostado bastante Até compensa abrir ela Porque você tá perdendo O Bônus ali Mas Tem caixas melhores Que você consegue Profitar Em cima do Bônus Com dúvida Mas ela tá vindo exatamente Sem o Bônus O valor Deixa você perceber, ó Ali que você perderia Com um Bônus praticamente Então Sinceramente eu acho Que tem caixas bem melhores Pra tá depositando aí Pra tá abrindo Essa caixinha não tá Tão interessante não A gente perdeu mais 50 dólares Vamos fazer contrato, mano Então caixinha aí Da Do Ghost Reprovada, mano Caixinha da Família Adams Tá gote Pode abrir ela Caixinha do Ghost Vou abrir Abre outras caixas Tem outras caixas melhor Aí no site Bem melhores, beleza Cara, contrata A chance do sendo Prejudia gigantesca Então não faça esses contratos A não ser que você queira arriscar Tem chance de tirar Um Profit muito Porque a gente tem A caixinha de você se strepar É mais hora ainda Então Eu tô arriscando aqui Não recomendo você arriscar Em contrato Igual eu tô fazendo, ó A chance de você perder metade Perder mais da metade É muito grande Contrato é uma coisa Muito arriscada Então toma cuidado Vai, 35 dólares Mano, vamos tentar Ganhar uma faca Aqui Vou pegar uma faca De 115 dólares, né Vou pegar uma faca De 115 dólares Aqui Vamos ver uma Cançar uma faca Aqui pra gente, vai Vamos pensar aqui uma Sei lá, mano Uma Uma Gut Black Luminate Legal? Não sei, velho Nunca tive Gut Black Luminate Vamos pensar aqui Vamos pegar essa Gut Black Luminate Deixa eu ver Bora lá Vamos ver como é que ela custa Tentar pegar com 6 dólares Vai Não veio Ficou perto, ó Ficou perto Mas não veio Tá, temos algumas chances aqui Pra não ripar Vamos ver A gente usar a Skin Essa Gut aqui vai dar 18% Cara, a chance de empai é grande, velho Deu ruim a primeira Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 chances Deu ruim a primeira 50 dólares Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá E veio, veio, beleza Mano, veio, cara Veio God, 114 dólares Pegamos uma Gut Zinha Nice Cara, agora eu vou tentar pegar uma outra Gut aqui Vou tentar pegar essa Gut aqui Doppler Bora lá 20% 20% de chance Eu acho que dá, hein, mano E veio, mano E veio, e veio Não veio nada ZK, mano ZK, ZK, ZK Eu vou tentar de novo Eu vou pegar essa Gut A gente acabar esse vídeo, mano A gente vai pegar essa Gut aqui, velho E veio E veio ZK Nossa, ZK Duas vezes, mano Ó, a gente tá saindo um prejuízo Tá saindo um prejuízo gigantesco Mas é porque eu tô arriscando, cara Eu não devia arriscar desse jeito, não É burrice É burrice Mas bora lá Eu quero essa Gut Veio mais uma Gut Beleza, mano Começamos com 400 A gente tem aqui no inventário agora Exatamente 316 Estamos ali com 100 dólares de prejuízo Beleza Vou fazer um contratinho Com tudo isso daqui 45 dólares no contrato E veio pra gente 3 Horrível Perdeu muita grana agora Mais um contratinho aqui 42 dólares no contrato E veio pra gente 16 Tá, deu muito ruim esse contrato aqui Vamos vender essas duas Deixar essas duas sacas no inventário 25 bonus points A gente vem e faz uma A gente abre aqui uma caixinha do device Device, manda pra gente o monetário Vai, 139 dólares em um loot Opa, para na cá, para na cá, para na cá Vamos ver Vendi já Mas não, foi o seguinte 30 dólares A gente pode pegar mais uma paquinha De 115 aqui Vamos pegar Tem Gut Tem Geral Dagger Freehand Bowie Vamos tentar pegar essa Gut Doppler aqui Já pegamos Vamos tentar pegar essa Bowie Black Luminate Vai, deve ter um preço legal Vamos lá, 20% Eu confio Eu confio Não veio Manos Vou finalizar por aqui Saímos no prejuízo aqui Saímos Mas Pelo menos a gente testou a caixinha Da Ghost Lido Não está aprovada Tem outras caixinhas bem mais legais no site Vou trazer vídeo testando outras caixas para vocês Beleza Então se for abrir ela Abre outra caixinha no valor dela Que tem outras caixinhas no valor mais barato até Muito melhores Sou sincero Quando a caixinha está boa Está Quando não está, não está Então a gente tem que ser sincero Tem outras caixinhas melhores aí Então é isso, manos Quem gostou Deixa aquele like Se inscreve se puder Para ajudar o canal Agradeço muito É nóis Valeu Falou Fui Tamo junto Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net O melhor site de abrir caixas do mundo CSGO.net possui vários tipos de métodos E vários tipos de caixas que você pode estar abrindo Além de possuir métodos brasileiros de depósito Como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros Como Paypal E tem mais Você utilizando o código AMIGO no depósito Você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado Sem limite de uso ou de valor Isso mesmo Se você depostar ali 100 dólares Você ganha 140 Se você depostar 1000 dólares Você ganha 1400 E não é só isso Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix Você escolhe Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais E não tem limite Cada vez que você depostar Você pode fazer um formulário para estar recebendo Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário E lembrando Se você for depostar no CSGO.net O melhor site de Open Case do mundo Utilize o código AMIGO Você já começa profitando em dobro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.